Olá, sou Rosane Ferreira, deputada federal e presidente do Partido Verde. Você que ainda não definiu seu voto para deputado federal, reflita sobre as coisas fundamentais para o nosso planeta e as futuras gerações. O cuidado com a água, a proteção animal, a educação como ferramenta única para transformar as pessoas. Faça do seu voto um caminho para a liberdade, para a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Acesse nosso site paranaporvocê.com.br e conheça nossos candidatos. Para deputado federal, vote 43 Partido Verde ou 54 PPL. Saiba mais sobre os candidatos do PV e do PPL e as propostas para o nosso estado no site www.paranaporvocê.com.br.